Música Foi pra casa? Não? Não Música 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 Quando a animal vai começar a ser necessário de um terço sozinho, aqui com um posto do maco, não vai ser um feito assim. Quando a animal vai e as moradas com o outro, você pode ter que ter cuidado do que fará do outro. Se for que o mestre, o ocorre nas cenas, é muito importante. Depois, vamos fazer um pouco o栄én. São muito carocessemos. Nesse que o nosso cachorro não se sandwiches, tem que ver, tem que ver com o fundo. Se você achar no meio da caída de um pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem Tá alto Felivinho vou ter que dar a mão Vem Muito bom Vamos branco Não Não Vai Pode ir Quer um? Tá aí Vai Ué Você nunca foi pra aí Mas tudo bem Tentei na água Dali como ele tá vendo casa Eu confio de boa Eu confio de boa O pior é que esse ali Eu tô vendo ali Há mais de 10 dias Eu tô vendo mais de 10 dias Esse ali eu tô vendo Há um tempão já li Estranho Eu tô vendo um tempinho já li Aí o que que acontece Pô, tô pegando Desde essa manzina Quando a mãe Aí o menino já tinha pedido Pra você Prender Entendeu? Não, quem falou comigo Foi você mesmo Foi ninguém não Foi só você que falou comigo mesmo Não, o menino falou Que pediu pra poder vir aqui Pra poder pedir pra prender eles Ninguém falou comigo nada não Não, não, não